Avança, Roca! Avança, Roca! E vou estar passando para cada um de vocês aí. Obrigado, Roca! Muito obrigado a todos! Vambora, rapaziada, que está impedido! No capítulo anterior... Paralha! Essa daqui é da boa mesmo! Vem pra porra! Vem pra cá! Alemão? Caralho, vai ter que sustentável! Bora, cara! Música 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 Falamos direto da Travessa Bahia, onde ocorreu nesta noite um tiroteio intenso. Adriano Lopes da Silva, Vugutê e seus comparsas invadiram a comunidade da Santo, em Niterói, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Música Música Os marginais bicharam os muros e ainda tiraram fotos zombando dos rivais. Quem sofre com tudo isso são os moradores, que vivem abandonados pelo governo. Música 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 Roque e Cardoso estão sendo investigados após um vídeo amador de uma moradora. Os policiais aparecem assassinando cruelmente um jovem a apunhaladas. O jovem é o Alan Carvalho, de 23 anos, que sonhava em ser YouTube. Os pais pedem por justiça e não querem dar entrevista. Mas a moradora que filmou o crime nos concedeu uma. Eu ouvi eles sendo mortos por três policiais, mas eu não falei nada porque eu fui com medo. Depois disso, ninguém teve má notícias, que os policiais subiu para o corpo deles. Quando mataram eles, ninguém ouviu os tiros, porque os policiais mataram eles a apunhalada. Aqui quem fala é a Niara Azevedo, no jornal que relata tudo o que acontece em seu bairro. Pegou a visão lá do aquele mandadão lá, não pode pensar em Alânia. Pegou a visão mesmo? Está procurado. Quase, coitão. O cara é mandadão, mano. Mandadão? Mandadão é apelido. Estou sem de olhos de cara, está brincando. Bagulho, mano. Sem neurose. Bagulho é manter a atividade. Pegou a visão? Nós chegamos agora no bagulho. Já é pé cria, pá. Entendeu? Todo mundo confia em tu, mas, mano, sem neurose, pai. Nós temos que manter a atividade nesses caras aí, entendeu? Para esses caras não ficarem de pá com nós. Vamos, coitado. Caralho, cria. Ei, cachorro. Pega a visão, rapaz. Claro. Total. É isso. Então, pega a visão. Amanhã, Pacírio, vamos fazer um festival aí. Pegou a visão? O bagulho é vocês comprarem a Jaila, uma realinha lá, um bagulho lá. Pegou a visão? 300 real. Pegou a visão? Pegou a visão? Pegou a visão? Linha com a FIFA? Isso, cachorro. Pegou a visão? Pegou a visão? Valeu, irmão. Manda abraço lá para a família lá, valeu? Acabou a promissão, cachorro. Acabou a promissão. É nós agora que estamos no controle, pai. Valeu, irmão. Entendeu? É, descortão. Para lá, pai. Cara, manda a visão. Tá rolando o Coraline, olha as cria. Olha as cria, todo mundo na pista. Qual é, meu nozão? De jogador, cara. Esquece de jogador, Pacírio. Agora é Scooby, mano. Agora é Scooby, cara. Agora é Scooby. Jogador era na época desses caras aí, irmão. Marcar para nós jogar bola amanhã. É, nós que estamos no controle agora, parceirão. É, nós que estamos no controle, pai. Manda abraço lá para a família lá. Tudo de bom lá. Mano, sem neurose. É Scooby, Scooby. E aí, meu nozão? Tinha essa parada aí na época desses caras aí? Tinha nada. Porra. Olha lá, as cria, todo mundo na pista. Vai tomar no cu sem neurose. Porra, dá de mancada para esses caras aí, irmão. Mano, mas sem neurose, bagulho. Nós mandamos atividade com esses caras aí. Aí. Olha aqui, eu avisei que essa porra ia dar merda. Sempre batida a mesma teca. Essa porra vai dar merda. Eu não vou assumir crime nem seu, nem seu não, compadre. Vocês seguram essa peteca aí, ó. Acabando com a porra da minha carreira inteira aí. Estudei para caralho. Eu fiz concurso. Passei. Porra, aí. Indo para frente aí, ó. Vocês segurando a de você, meu irmão. Vou fazer o seguinte. Vou me entregar nessa porra. Cada um segura a sua peteca. Eu não cometi crime nenhum. Certo? Agora é com vocês aí, compadre. Eu estou fora de vocês. Acabou com a minha carreira aí, ó. Cara estampada no jornal. Minha família vendo essa pouca vergonha aí, ó. Meu irmão, é com vocês mesmo, compadre. Vocês mesmo. Meu irmão. Desde o começo, você já estava sabendo que o nosso ritmo é esse, certo? É sequestro mesmo, é assalto. Nós rouba dinheiro de geral. Você sempre foi avisado, sempre te informei. Não está gostando do nosso ritmo? Pede transferência, porra. Agora, tu quer se entregar? Está com medinho dessa porra? Então você se entrega. Só que cuidado com a língua. E nós está ligado em você. Ó, presta bem atenção, hein. E outra, PC. Escuta bem. Se tiver que entregar alguém, falar algo, eu vou falar, irmão. Vou falar porque eu não vou me sujar por causa dessa porra, não. Não vou desonrar minha farda, não. Por tanto tempo que eu estudei pra essa porra, irmão. Como é que é? Que papo é esse? É esse papo aí, irmão. Eu ia até deixar você se entregar. Só que com esses papinhos aí, de entregar geral, eu que não vou deixar você se entregar agora, irmão. Porque se você se entregar, irmão, logo, tu vai caguetar geral nessa porra. Aí eu vou ter que matar a sua esposa, a tua filhinha, que eu sei onde ela estuda. Então você se liga, rapá, que essa porra não é brincadeira, não, rapá. Eu estouro tua cabeça agora, hein. Presta bem atenção que essa porra não é brincadeira, não, rapá. Agora é o crime, porra. Porra, PC, tá maluco? Tu matou o Cardoso, cara. Nossa vida já tá toda complicada. Cardoso foi avisado. Não só com palavras, mas com atitudes de uma corporação corrupta. E aqueles que não colaboram com a sujeira são calados. Porra, ele fez a escolha dele, certo? Se não, ele entregar a nós, ou eu mato ele, eu tenho que matar a família dele toda, porra. O negócio, cara, é passar o rodo mesmo, certo? O bagulho tem que ser perfeito. Porra, peçanha. Você complicou mais ainda, cara. Olha só, o Garcia tá ligando, hein. Entenda esse bagulho aí, irmão. Você olha esse bagulho pro jogo de cara aí. Ó, eu aproveito, informa esse maluco, que daqui uma semana ou até menos, ela vai cair dentro daquele território lá, certo? Vai expulsar, esquartejar, matar quem tiver que matar, certo? E não tem lance de corrigidoria, nós não vai se entregar pra porra nenhuma de batalhão. Batalhão não vai ver mais a nossa cara, certo? O negócio é o crime, a parada vai esquentar, sério, meu. Nós tá com apoio, tá com armamento, pico pra cacete, certo, irmão? Dá esse papo aí, compadre. A senhora se procura aí. Fala comigo, padrinho. Fala, Rob. Claro, só fiquei sabendo agora à noite, fiquei na televisão pra ver alguma coisa. Reparei que é o cara do Cardoso Assuio, que é do Peçanha lá, no Jornal das Móveis, pra ele tá rindo. Agora o bagulho vai ficar doido pra vocês, cara. Olha só, tá aí o Peçanha aqui. O Cardoso não faz mais parte da corporação, infelizmente. A bala achou ele. Nós não vamos se entregar. E nós contamos com você e com a banda podre. E daqui uma semana ou menos, nós vamos invadir aquela favela lá. Os careca sendo careca, né, cara? Sabe qual é o que aconteceu? O Cardoso tá muito certinho. Uma hora é capaz de se entregar no nosso esquema. Ó, que vai contar comigo. Dá invasão aí. Vai contar comigo. Sabe qual é o nosso negócio, engenheiro. Um abraço aí, vou ter que sair aqui agora. Valeu, padrinho, valeu. Eu acho que tu é o Peçanha. Tá tudo certo. Sied. É, não é? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que porra de morador é esse? Ficar fumando maconha com alemão, rapá? Qual foi do bagulho, rapá? O parceiro, ó, ganha no galoto. Anda. Ganha, porra. Vai, vai. Caralho, que isso, patrão? Você não falou que essa água tá pra ralar, rapá? O parceiro, vai ficar criando cobra no bagulho, meu irmão. Caralho, caralho. Vambora? Menos um, vambora. Favela da Maior. Ficar fumando maconha com alemão, rapá? Ficar fumando maconha com alemão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É isso, é isso, meu patrão. Ferro, bicho. O patrão tá vindo aí. Ah, é, como é que é, né? Porra, tá foda, moleque. Troca de plantão, como é que as moleques deixam? Para de deixar meu fuzil na mão de qualquer herói. Sem mãe. Darcy, eu estou resistindo. Eu vou aplicar e você corre, Darcy. Largo o arço nele, Roca. Largo o arço nele, Roca. Avança, Roca! Avança, Roca! Oi, Playboy! Acorda, porra, acorda! Eu coloquei tudo com a missão, tá dormindo? Cheio de sono, os caras mexeram até fora. Aí, pode ver, Luque. O estresse foi por foda. Ele que só me manda mensagem e me liga pra isso, mano. Qual foi, bebê? Qual foi, bebê? Aviso o patrão aí, mano. Rápido. O escano tá no morro. O escano tá no morro. Dá atenção, mano. Dá atenção. Porra, tem mil anos de crime, compadre. Sustenta o bagulho, porra. Nós não tem como ir pra aí agora, não. Tá esperando o patrão, porra. Irmão, dá teu jeito com os menores aí, porra. Tu é de raça. Vem essa meta aí que daqui a pouco nós tá chegando, mano. Mas sustenta. Sustenta até nós chegar. Pegou a visão? Fé, fé, fé. Porra, que bagulho doido, meu irmão. Toda vez é a mesma historinha. Porra, não pode sair um pouquinho, não, mano. Mas sai um pouquinho já, porra. Que doideia é essa, mano? É, pei, boy. É, Dedê. O patrão vai ter uma dificuldade pra ralar, meu irmão. É isso. Só pra roupa do porro. O patrão malucão, mano. Deu-lhe um tirão no menor, falou que ia mandar o menor ralar com o menor, correu. Porra, você quer criar? Tem que matar mesmo. Tem que matar mesmo. Aí, patrão. Segura aí, Chileano, rapidinho. Mano, o bagulho tá doidão lá na comunidade, compadre. Então, vamos meter o pé. Vamos se adiantar, mano. Vamos se adiantar que o bagulho tá doidão. É, Chileano. Vambora, vambora. Meu irmão, tu tá de frente no bagulho, hein. Já é, patrão. Tu que vai mandar e desmandar no bagulho aí, hein. Já é, patrão. Ó, a vida geral lá que nós vai, mas nós tá de volta no bagulho. Já é, patrão. Valeu? Valeu. Se estenta aí, bebê. Vambora, patrão. Vai ligando quem tiver que ligar aí pra você. Vem, Roca. Vem, Roca. Correu, Garcia. Vai, Garcia. Roca, Roca. Estão ali, Roca. Estão ali, Roca. Está batendo aqui, Garcia. Está batendo aqui, Garcia. Roca, tem muita gente ali embaixo. Muito ganso ali embaixo, Roca. Olha o tiro que tá vindo lá de cima. É o peçanha. Caralho. Dá, dá, Garcia. Dá, Garcia. Caralho. Muito vagabundo. Muito vagabundo. Tem que bater o tatuco pra peçanha. Não vai dar, não. Sustenta, Roca. Sustenta, Roca. Lidado tá chegando aí já, Roca. Sustenta. Chega pra cá, Roca. Chega pra cá, Roca. Chega pra cá, Roca. Chega. Sustenta, Roca. Sustenta, Roca. Roca. Sustenta. O blindado já tá chegando. Não vai precisar fazer mais nada. Hoje é nosso. Mas é o seguinte. Vamos dar uma volta pro centro. Pegar essas meninas. Fica lá por trás. Fica lá por trás. Faleu. Daí. Ai, Betinho filho da puta, Roca. Betinho cabeça vermelha. Garcia. Tô vendo ele Garcia. Acerta, que eu vou arrancar o coração desse filho da puta, Garcia Nada, Garcia, nada Ah, meu Deus do caralho Certo aí, Roque, certo aí, Roque Ah, avançado, 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 avançado Certo aí, mano, tá falando aqui que os caras não tá vindo pela mata, mano Mas que mata? Lá do morrão Fala com eles que nós tá no caniçal, mano Tá par, mano, nós tá longe, nós tá aqui no caniçal, mano Fala que a parada pode bater pra nós Aí, ó, ó, ó Tá ouvindo? Vem embaixo, ó Bora, mano, se a gente der a volta por cima, a gente estoura em cima deles, filho O bagulho nós tá ligado? Nós caem naquele terreno baldinho lá do senhor lá, mano É isso, mano Nós caem lá, nós já corta pelo valão e caem na escadinha lá, mano É isso, mano É isso O bagulho pode bater pra nós, mano Qualquer bagulho nós vai bater pra vocês também, atividade, mano Bora que a gente tá perdendo tempo Bora, bora, bora Cuidado aí, meu irmão Cis meses Fui Fui Música 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 Pistola aqui Roca, dá um filho da puta aqui Aí Roca, filho da puta Baleado Roca, marca de sangue Vai muito longe não Vamos avançar, vamos, vamos avançar Pegar esse filho da puta Não vai muito longe não Música 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 Aí, pega a visão Já, mano, o patrão foi lá na favela da maior lá, mano Tá tendo guerra lá, mano Pegou a visão? Quem tá no controle sou eu, hein, mano Já avisa os menores já, hein, mano Valeu, valeu, completou o papo É isso, mano, é isso Pega a visão, hein, mano Deixa passar nada, hein, mano Pegou a visão, mano? Valeu, trecho, é aço, tribal É isso, tamo junto Aí, ó, ó Esse tiro, ela é lascadinha, meu parceiro Tá baseado aqui, sim Essa porra é uma lascadinha, meu irmão Pé-boy Quero a visão do radinho, parceiro E aí, parceiro, tanto tempo eles estiram aí, mano Dá atenção, pão quebrando aí, mano A vida dos amigos, hein, mano O patrão tá na pista, parceiro Qual é o que eles estiram, mano? A gente tem que saber como está mais suave possível Pra eles fossem passar e entrar na favela Ah, parceiro, ele tá falando que os caras cercou tudo, mano É verdade, tá lá no tratão, mano Tá entrada? Tá lá no tratão, tá cercando tudo Essa porra é o peçanha, rapaz É arrombado, rapaz Atividade aí, hein, pai Meu irmão, aí Vamos meter ali pelo balão, parceiro Pelo balão, pai? Se o filha da puta estiver lá nas casinas, nós metemos o balão, filho da puta, meu irmão Já é Favela não vai tomar, não, irmão Bora, playboy Bora, pô Faz as costas aí, playboy Atividade, irmão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Limpa, ó, limpa Tá limpa aqui, Garcia Garcia, tá foda, Garcia A munição tá acabando, Garcia É muito vagabundo que tem lá fora Calma, calma Cabelão tá vindo aí, cara Tá vindo dos cabelões aí São dois Só que os caras tão demorando pra caralho Tão demorando muito Caralho, tá foda É muito vagabundo Só que ele tá encurrando lá Daqui nessa porra Porra, Garcia Peçanha falou que o cabelão ia chegar meia hora atrás E até agora nada Ele quer me fuder, cara Minha munição tá acabando Minha munição tá acabando É muito vagabundo dando tiro É a nossa vida que tá em jogo Vou dar um catuque nele aqui Então, meu irmão Chama ele aí, cara Chama ele aí, palavra de homem É uma só É uma só Peçanha, tá na escuta, Peçanha? Pode falar, Lott Tô na escuta, porra A meia hora atrás Cê falou que o cabelão tava vindo, Peçanha Porra, cê quer me fuder, Peçanha Mas, irmão Me liga só Você não é primário na parada, certo, compadre? Porra Sabe que dependemos dos caras, porra Cê liga, irmão Sustenta aí, compadre Que logo, logo Os caras vão chegar Com o cabelão e nosso reforço, porra Tá ligado, irmão? Palavra de homem É palavra de homem Minha munição tá acabando Tá aí o Garcia aqui Há meia hora Tu falou comigo Vem logo esse cabelão Vem logo Que é a nossa vida que tá em jogo Coloca o treinamento Do curso em prática nessa porra, compadre Então, Roque Ele falou que o cabelão tá chegando Vamos aguardar por aqui Assim que o cabelão chegar A gente sai Larga o prego desse espelho da puta E vai na direção do cabelão E mete o pé O morro é nosso O morro é nosso É só, é só, mano Os caras tão no morro Tão espalhado aí, ó Ficou sozinho aqui, caralho Tô sozinho Pessoal, mano Tô sozinho no morro, cara Vou me adiantar Vou me adiantar Pra ficar do que, hein? Que? Rebrindado? Vou me adiantar, mano E aí E aí E aí E aí Música Música Ela manda tipo ai, vocês suspeedam que eu vou saltar daqui da troia, não tem me vendo não Bê tá tranquilo ai Bê Bê Calma ai deixa eu ver Passa passa Ele viu Pô Fala! Fala lá! Caralho, patrão! Tem que estar essa porra! Entra aí, bebê! Cuidado! Fala lá, bebê! Calma, 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 calma! Fala lá, bebê! Fala lá, bebê! Patrão, o bagulho é subido! Não dá pra você continuar com nós, irmão! Não dá! Eu vou te encontrar, eu vou te esconder! Assim que o bagulho estiver! Não, patrão! Eu vou morrer mesmo, rapaz! Faz o blindado, irmão! Faz o blindado, pô! Tá subindo, irmão! Bebê, vamos sair fora! Vamos acabar morrendo nessa porra aqui, mano! Vamos sair fora, tá subindo! Vamos sair fora, papai, 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 papai! Vamos sair fora, papai! Vamos buscar ele, mano! Vamos embora, patrão! Segura a pistola, vamos embora, pô! Vamos embora, pô! Ajuda aí, Playboy! Atividade, atividade! Atividade, Playboy! Atividade aí! Patrão, assim que o bagulho estiver do seu lado, nós vamos voltar aí, meu filho! Até em Deus! Vai morrer nada, patrão! Fui a casca grossa, pô! Até em Deus! Ai, Playboy! Atividade aí! Atividade aí! Patrão, assim que o bagulho estiver do seu lado, nós vamos voltar aí, meu filho! Até em Deus! Vai morrer! Vai morrer! Meu irmão, os caras ralaram o peito, cara! O humor é nosso, tá ligado? O blindado já deixou um montão de bunda pro alto, papai! Lógico que eu baleei alguém nessa porra por aí, hein! Os caras tão focados, os caras vazaram, mas não vai achar! Vambora, papai! Pensa em você, mulher, garoto de comunidade! Chega a Natal, recebe um tapa na cara! Vim de casa! Violência, porrada Foi assim o crescimento E a rua Foi me atraindo no automático Isso impacta na cabeça de uma criança Mas de forma negativa E outra Qual moleque Com o sonho de seus pais Na festinha da escola Mais correnta que tiveram Só pra dizer Se aqui é meu pai, se aqui é minha mãe Não precisa de muito não, meu irmão O cinto já basta Com a criança é um cinto já basta Eu não diria isso As ruas Acorda, patrão Deus falou comigo agora, meu irmão Deus falou o que com você, patrão? Tá viajando, perdeu sangue, pacara, tá delirando Eu tava do meu lado aqui, rapá Que Deus tava do seu lado, patrão? Não tem ninguém nessa porra não Mas voltou pra te buscar, rapá Me deixa na igreja, meu destino é lá Vou morrer lá, mano Que igreja, patrão? Tu nem gosta de igreja, rapá A dor É um fato que tira das nossas mãos O controle De forma que nos vemos Obrigado a pedir ajuda É nessas horas Que até aqueles que não acreditam Passam a acreditar Que existe um Deus Uns dizem Que aqueles que tem o propósito Se não for no amor Irá pela dor Contar pra igreja Nem fala esse assunto de igreja comigo Nem fala Nessa revelação Tá na paz Tá na paz Vou tá de lá orando por vocês lá no monte, na igreja Falou? Valeu Valeu Valeu, que você na paz Bebe Me deixa na igreja, meu irmão Eu vou ficar lá, rapá Caralho, tô falando, mano Caralho, patrão Ficou maluco Vambora, patrão Acorda, cumpadi Vamos levantar Nós temos que meter o pé, porra Só te peço um bagulho, mano Na moral mesmo Se tu fecha comigo Me deixa na igreja, mano De lá você pode se adiantar, mesmo Bora, patrão Vambora, patrão Bora, patrão Tá delirando nessa porra Dá aqui, vambora Me deixa na igreja Vambora, patrão Segura aí Vambora, patrão Vambora, irmão Bora Caralho, tem que fazer essa ação rápido aí, mano Consegue passar aí, patrão Ah, ajuda ele aí, playboy Olha o meu braço, viado Tá maluco Bora, bora Bora, os caras estão dormindo no morro aí, cara Não dá pra ficar não, mano Não dá, mano Não dá, cara Não quer dizer minha vida não, cara Não dá pelo bobuzão aqui, mano Sai lá, sabe o que tu tem, cara Então, mano Bora Segura meu fuzil aí, mano Caralho, meu fuzil aqui, meu filho Caralho Caralho Filho da puta Cuidado aí, playboy E aí, patrão, qual vai ser, patrão? Me deixa na igreja lá, meu irmão De lá que você se adianta Faz o que quiser, meu irmão Vamos olhar, ó Caralho, vermelho Eu tive uma revelação, meu parceiro Tive uma visão divina, tá ligado? Me deixa lá, meu irmão Olha, patrão, vou te levar nessa missão, hein Ai, playboy, qual foi, irmão? Sabe qual foi? Se adianta Se adianta, ganha teu bico Porque eu vou levar o patrão pra igreja Se adianta o que, meu? Não, pode se adiantar Pode se adiantar, playboy Pode sair, pode sair Calma, patrão Vou te levar pra igreja Vou te levar pra igreja Bora, patrão Consegue levantar? Ó Acabou os pulachos, certo, irmão? Agora é tranquilidade A favela é nossa Os ganso correram Certo, irmão? Agora, papai Gatonete é com a gente O João de Gás Rock Vê aquelas metas dos mototáxis Certo, papai? Bota as plantas pra funcionar Faz aquele contato Pra nós resolver essa porra Mensanha Agora nós vamos ver dinheiro É isso aí, papai É desse jeito mesmo Valeu? Ó E tem aqueles maconheiros Filha da puta Ficar fumando Cheirando na frente Daquele morador Na frente das escolas Na frente das crianças Passar o rodo de todo mundo Passar o rodo de todo mundo Não quero saber disso na favela Não quero saber Pra esses aí É rodo É serói fininho, certo? E outra coisa Tá proibido usar droga Nessa comunidade O único que pode usar droga Nessa comunidade Sou eu E outra parada Os familiares Certo? Que tiver parentesco Com esses criminosos Só vai esforçar Certo, papai? A parada é essa E outra coisa É pente fino mesmo, hein? Valeu? Negócio é o seguinte Vai lá botar pra quebrar Com o pai Morre o nosso, pô Isso aqui Caralho Não tô conseguindo Isso aqui Calma, patrinho Caralho Tá doendo muito Calma, patrinho Caralho, bebê Eu vou morrer, meu irmão Morrer o que, patrão? Tá ligado? Eu vou morrer Patrão, que nós tá sozinho Não tem como sair daqui E te deixar aqui, compadre Tá perdendo muito sangue Só não quero ser preso, meu irmão Só não quero ser preso Tá ligado? Não vai ser preso não, patrão Tamo junto até o final Tá ligado? Ai, caralho Filha da puta De se peçanha, meu irmão Caralho, patrão Como é que eu vou sair daqui E te deixar aqui sozinho, patrão? Meu irmão Mão pro alto Perdeu, gagabundo Perdeu Porra, você não, bebê Caralho, meu irmão Você não, porra Que pai, mano Nem sei quem é meu pai O que minha mãe me conta É que quando ela engravidou Ela foi falar com ele E assim que ele soube da notícia Ele, ó Meteu o pé, mano Mas também não tem raiva dele Tá ligado? Eu só queria Pelo menos Que Antes de morrer Nessa vida louca que nós vive Eu ter a oportunidade De conhecer o cara que me fez Tá ligado? Deita Solta, porra Deita Deita, vagabundo Deita, deita Não falei que eu te pegar Solta, porra Cala a boca, vagabundo Perdeu, porra Perdeu Perdeu Casa caiu Caiu Atividade em 1360 Acaba de ser preso Adriano Lopes da Silva Traficante conhecido Vurgamente como T Seu comparsa bebê Foi morto Tudo aconteceu No pé da comunidade Após uma intensa troca De tiros Com paramilitares Meliantes Isso, cara Ainda falei pra ele se estima É louco, cara Verdade Isso não é vida não Já tive nessa vida também Mas sei como que é Tá louco Ele se estima Análises indicam Que os marginais Estavam tentando sair da comunidade Quando foram surpreendidos Por policiais civis Que estavam em um veículo Não identificado Próximo à igreja católica Que fica localizada na comunidade BB tentou disparar Contra os policiais Que foram mais rápidos Vamos mostrar pra vocês A cena do crime Pode filmar aqui Senhora Respeita só o isolamento Há temos um registro Pro jornal Planeta Rio Sim, vou pedir só Que a senhora não passe Do isolamento Por gentileza Mas pode dar alguma informação Sobre o acontecido A gente tá esperando aí As autoridades competentes O delegado Que vão anunciar Mas o que eu posso falar Pra senhora É que a operação Foi um sucesso Tiramos dois armamentos Da rua Uma quantidade de droga Um indivíduo que tentou Contra a guarnição Vem a óbito E o outro já tá Na delegacia local Muito obrigada É apenas isso Que temos pra falar Até o momento Como o policial já disse Aqui estão as pessoas Vocês têm algo a dizer Sobre o acontecido Querem falar Os moradores infelizmente Não querem falar Sobre o ocorrido Podemos voltar A qualquer momento Com mais informações Sobre o caso Eu sou a Niara Azevedo Apresentando mais um noticiário Do Planeta Rio O jornal que relata Tudo que acontece Em seu bairro O mundo está de luto De novo Um jovem Foi morto Por outro jovem E outro jovem Foi preso Também por outro jovem Como eles Entre eles Morreu nosso amigo Adriano Cresceu aqui na comunidade Nos ajudou Com a nossa rádio comunitária No começo E o outro Cresceu aqui também Na comunidade Porém Quando criança Saiu bem novo Da comunidade E quando voltou Já maior Ficamos sabendo Que ele tinha Até passado Pelo exército Mas largou tudo Para viver aqui Na favela Estou falando Do nome Bernardo O bebê Amanhã Vai sair nos jornais Que um traficante Foi morto E o outro Foi preso E ainda terá Muitas pessoas Comemorando Como se fosse Um título De copo do mundo Mas o verdadeiro Traficante Esse aí Dono das drogas O senhor Das armas E desgraças Mora no asfalto Anda de carrão Tem costas quentes Aqui no morro Tem plantação De maconha Tem refinado branco Então por que Vocês não seguram Essa parada Ali embaixo Só isso Que eu queria saber Olha meu irmão Vou falar Bem claro Quem deixa As drogas Subirem Cá pra cima Todo mundo Já sabe Quem é É o mesmo Que entra Na sua casa Sem pedir licença É o mesmo Que te enquadra Nos becos E fala Que vai meter Uma bala Na sua cabeça Só pelo fato De não ter câmera No local É o mesmo Que baixa O valor da gasolina Que aumenta O preço do arroz E feijão Que entra na casa Dos pobres Da favela É Quando que os moleques Da favela Vão descobrir Que o caminho Das drogas Só leva Pro cemitério Quantos Deixe de lado Esse baixo astral Erga a cabeça Em frente O mal Agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri Por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Que em sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e a dor E assim O povo virá Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só sem pregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só sem pregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz Valeu rapaziada Ó Deixa o like aí Rapaziada Obrigado Deixa o like Que vem acompanhando Nós aí Pra cima Aqui termina Mais uma história Entre lados opostos Fala Davi Dá seu depoimento Vai o outro Vai primeiro Vai lá Foi a fé rapaziadinha Segunda temporada Vai vir amassando Acompanha lá Vocês vão gostar Valeu Fala aí Fala aí um paci Meu câmera Valeu rapaziadinha Próxima temporada Aí eu tomo junto Ai Que isso Tu quer Vai amassando Ai mano Segunda temporada Nós vai vir quebrando tudo Que ele speak Deixa o like Segue lá Seu ocupação Que ele speak Valeu tropa Tamo junto E o que você O que você tem a falar aí Tô chato Venha noitado Venha noitado Não aquele speak Nós vai vir com segunda temporada Quebrando tudo Não vem com perguntinha não Mano Nós vai quebrar tudo Esquece A gente vai parar Da é live A gente curte Compartilha Com a rapaziada Daquele jeitão Fala ô gadinho Calma aí cara Fala não Vai sair Não 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 Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Dá o papo Aí Fietro Gostaram da primeira Espera a segunda Que vai vir mais foda ainda Valeu meus amigos É É pegada É pegada Falou cara Falou mesmo É isso E aí Pessanha Dá o papo Agradeço a todos vocês aí Que acompanham a gente Certo Os inscritos A galera sabe que não é fácil Graças a Deus a gente conseguiu Realizar e finalizar No vigésimo episódio A UBSérie lá dos opostos Então graças a Deus Graças a todas as pessoas Que acompanham a gente Um abraço Um beijo no coração De todos vocês Valeu Tamo junto Deixa eu me preparar primeiro Eu não vou falar não Nem tá por aí O que que eu vou falar Tia do pandeiro Tia ótima Eu agradeço pelo convite Vai ficar sim Um trabalho lindo Acompanhe esses meninos Acompanhe esse trabalho Curte Compartilhe Comente O trabalho dos meninos E rapaziada Se precisar de um samba A tia manda Nilce Benedito Viu Nilce Benedito Agradecer a todos Que acompanharam E interagiram Com esse projeto incrível Espero que vocês Continuem acompanhando a gente E vem muita novidade por aí Muito obrigada